Olá pessoal, hoje vou preparar uma receitinha deliciosa e muito fácil de fazer também. É um cuscuz nordestino recheado pessoal. Pode ser preparado no café da manhã, no almoço, à tarde, não tem hora para saborear esse cuscuz recheado. Mas antes de eu começar a preparar essa receitinha super fácil de fazer, eu só queria dar um recadinho para todos vocês que ainda não estão inscritos aqui no canal me chamem Dinanda Mel no YouTube. Já vão se inscrevendo, ativando o sininho para receber todos os vídeos daqui para frente. E não se esqueçam também de deixar aquele joinha bem esperto aqui no vídeo, tá pessoal? Agora sim, vamos parar aqui de lero lero e vamos logo começar a preparar essa receitinha de cuscuz nordestino recheado. E vamos começar hidratando a nossa farinha de milho para cuscuz. Essa daqui pessoal, a gente encontra em qualquer supermercado. Vejam só, ela é meia grossinha assim, ela é própria para cuscuz mesmo. Aqui eu estou usando 250 gramas. Vamos colocar aqui. Vamos acrescentar aqui junto um pouquinho de sal. Sal é bem a gosto mesmo, tá pessoal? E a água para hidratar. Aqui eu tenho 300 ml de água, eu vou colocando aos poucos. Essa farinha de milho tem que ficar bem molhada mesmo. Vamos misturando, misturando. Ai pessoal, um cuscuz recheado é tudo de bom. Vamos colocar mais água. Vou colocar os 300 ml de água, tá pessoal? Para ficar bem hidratado mesmo. Misturando, misturando e misturando. Aí gente. Depois de ter feito isso, vou cobrir aqui com um pano de prato. Deixar descansando por 15 minutinhos. Enquanto isso, vamos preparar o recheio do nosso cuscuz. E para preparar o recheio do cuscuz, pessoal, a gente vai precisar de 200 gramas de carne seca. Eu cozinhei elas, pessoal, por uns 20 minutinhos na panela de pressão. Depois eu tirei a água, escorri, lavei bem a nossa carne seca. E passei no processador, tá pessoal? Ficou desse jeitinho aqui. Pode ser passado no processador, desfiado a mão, do jeitinho que cada um preferir. E aqui tem o alho e a cebola. Só vou usar isso, o nosso recheio, tá pessoal? Porque a carne seca já tem um pouco de sal. Na panela eu coloquei um pouquinho de óleo, pode ser óleo ou azeite. Vamos ligar aqui. Dá uma refogada no nosso alho e na nossa cebola. Porque o cuscuz recheado é tudo de bom. Vou esperar, pessoal. Dá uma refogada aqui. Aí vou colocar a carne seca. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tô preparando esse cuscuz nordestino recheado pra saborear agora à noite. Porque a noite tá chegando e com ela vem aquela vontade de comer um cuscuz delicioso, com cafezinho. Aí, pessoal, é tudo de bom. E a cebola aqui já tá refogada, como vocês estão vendo, pessoal. Agora vamos colocar a nossa carne seca. Dá uma refogadinha também. Não vou colocar temperos, tá pessoal? Porque a carne seca é gostosa assim, só no alho e na cebola. Aí, vou esperar aqui alguns minutinhos e o recheio já vai ficar pronto. Olha só, gente. Super fácil de fazer. Ih, fica uma delícia. O nosso recheio de carne seca já tá prontinho, viu, pessoal? Super fácil, rápido. E o nosso cuscuz já tá bem hidratado. Deixei 15 minutinhos descansando, tá, pessoal? Então, vamos montar ele na cuscuzera, com certeza, né? Aqui tem a cuscuzera. Eu coloquei um pouquinho de água lá no fundo, tá, pessoal? Agora a gente vai apanhar aqui. E o cuscuz tá aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Dá uma misturadinha aqui nele. Bem hidratado mesmo. Ai, gente. Eu gosto bastante de cuscuz, viu? Tem vez que eu preparo de manhã, tem vez que eu preparo à tarde, à noite, não tem hora. Agora eu vou arrumar ele aqui na cuscuzera. Vou fazer aqui uma camadinha de cuscuz. Vamos colocar assim. Ajeitar ele aqui. Não pode apertar, tá, pessoal? Tem que só dar uma arrumadinha nele aqui pra ficar certinho. E aí, a gente arruma aqui. Desse jeitinho. Agora a gente vem com a carne seca. Que já tá pronta aqui também. Olha aqui, pessoal. Vamos colocando aqui as camadinhas. Top dos top, gente. Delícia. Dá uma ajeitadinha aqui. Aí vem também o queijo. Tem 200 gramas de queijo aqui, tá, pessoal? Pode ser fatiado, pode ser o queijo ralado. O que cada um tiver em casa. Ou se quiser fazer sem o queijo também, fica uma delícia. Arrumando assim. Tá ficando top, né, gente? Gente, eu adoro cuscuz recheado. É tudo de bom. É de lamber os beiços. E vocês, gostam, pessoal? Aí, se vocês nunca experimentaram, façam. Experimentem com cafezinho. Porque é tudo de bom. Bom, já coloquei o queijo aqui. Tudo. Agora, vamos colocar o restante aqui do nosso cuscuz. Vamos colocar aqui por cima. Olha, gente. Super fácil de fazer. E fica uma delícia. Agora, pessoal, é só arrumar aqui. Não pode apertar, como já falei. Tem que ser esparramar assim. Pra ele ficar bem soltinho depois de pronto. Pronto, pessoal. Já montei o nosso cuscuz na cuscuzera. Agora, é só levar para o fogo, né, gente? E esperar ficar pronto pra saborear, com toda certeza. Olha aqui, pessoal, como que ficou. Agora, eu vou tampar a cuscuzera. Vou acender o fogo. E quando começar a ferver água, eu vou contar 15 minutinhos. Dá pra ouvir, viu, pessoal? Quando começa a ferver, a gente escuta. E quando estiver prontinho, eu volto para provar juntinho com vocês. Essa delícia de cuscuz. Gente, o nosso cuscuz já tá pronto. Vou mostrar pra vocês aqui. Vou desligar o fogo agora também. Olha só, pessoal, que delícia. Vejam. Olha. Hum! E o cheirinho de cuscuz aqui tá top, pessoal. Prontinho já. Vamos desligar o fogo pra poder saborear. Eu vou desenformar aqui pra mostrar pra vocês, tá, pessoal? Já desenformei o cuscuz, pessoal. Olha, ele deu uma desmanchadinha aqui, porque tinha bastante queijo mesmo. Mas, olha, hum, deve estar uma delícia. E chegou a melhor hora. A hora de provar, né, pessoal? Então, vamos experimentar essa beldade. Gente, olha isso, pessoal. Parece um cuscuz vulcão. Aqui foi caindo tudo queijo aqui pro lado, recheio. Ai, pessoal, mas assim que é bom. Cuscuz bem recheado mesmo. Agora, eu vou experimentar aqui junto com vocês, porque, gente, a minha boca tá aqui enchendo de água. Vamos lá, então. Olha. Olha a maciez que fica, pessoal. Fica bem macio mesmo. Ai, ai. Cuscuz. É tudo de bom. Vamos tirar aqui um pedaço dessa beldade. Olha, gente. Vamos lá, então. Que beleza, pessoal. Olha, olha, olha. Vamos lá. Vamos pôr aqui na macinha pra gente poder provar. Aí, eu vim aqui pra mesa pra poder provar esse cuscuz recheado junto com vocês, pessoal. E tô aqui também com um cafezinho quentinho pra acompanhar esse cuscuz. Ai, gente. Vocês estão servidos? Cuscuz é tudo de bom. Olha, mas com esse queijinho aqui. Olha. Que meu grande. Olha, gente. Oi, pessoal. É tudo de bom. Delicência, gente. Delícia. Muito bom. Muito bom. Ai, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí... E aí... Um cafezinho. Pessoal, esse cuscuz recheado é top dos top. Muito gostoso mesmo. Mas eu vou terminar o vídeo por aqui, pessoal. Para poder terminar de saborear. Com toda certeza, essa delícia de cuscuz nordestino recheado. E se vocês gostaram dessa receitinha de hoje, não se esqueçam também de deixar aquele joinha aqui no vídeo, tá pessoal? E vocês que ainda não estão inscritos aqui no canal, me chamem de Nandamel no YouTube. Já vão se inscrevendo, ativando o sininho, para receber todos os vídeos daqui para frente. Beijão para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal! Tchau! 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 Tchau!